E ela me olha, pede uma foda E ela tá molhada, pulso ou chora No banco de trás, cortando umas notas Sabe o drip, não importa, sempre abre essa porta E ela me lambendo com a sorvete, que bom Pulo nesse bloco, borro seu batom Curto maquiagem, dá bom E ela canta com a preta da vilão E ela me usa só a bunda no modo rádio Me dá só onda com o pescoço de ice, gasta a grana e ganha no Spotify Digo no curso, não me traz parte Pop, pop, espios, sei que cê viu Tava falido, ninguém me viu É Amulim, no Guaraná, esse ano é nosso, Lobo Guará Olhando sempre para frente, vindo pedrada e agente Tô sempre com a móvel Na minha bolsa, Makarov Mina quer DLV Mano, foi mó quem é você Tipo um lobo, eu sou raro Meus manos todos congelados Não ligo para os ratos, sua diz foi pro ralo Olhando sempre para frente, eles tem medo da gente É que eu virei caçador de lobo-guará Só dá pra dizer, ela sabe contar Imagina as mãos de 200 chegar Cê vai jogar com o doibit e dropar Baby, só não vale se apaixonar Se não vale se apaixonar Tem que sentar mais calço, agora eu tô pisando bem Tem que sentar mais calço, agora eu tô pisando bem Tem que sentar de 10 e nem agora eu só não tô de 100 E eu tô sentindo que quase 200 se eu vou mais arranha E não foca nesse tempo, eles não são ninguém Pop, 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 espios Pisei que cê viu Tava falido, ninguém me viu É amor livre No ar e na, no ar e na noite Pop, 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 espios Pisei que cê viu Tava falido, ninguém me viu É amor livre No guaraná Esse ano nosso Lobo-guará